A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As asas da noite que surgem E correm no espaço profundo Ó doce amada desperta Vem dar teu calor ao luar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando dentro da noite reclamo teu amor Acorda Vem olhar a lua Que brilha na noite escura Querida És linda e meiga Sentir Meu amor e sonhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL